Olá, uma boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso jornal NT Vale. E realmente, a partir de agora, deste início de março, houve essa mudança em Jacareí. Então, para quem precisa solicitar o seguro-desemprego, precisa agendar para fazer esse atendimento no PAT. Sobre isso, para trazer também mais detalhes para nós, eu converso com a Uncy, que é diretora de trabalho e renda em Jacareí. É, Lucie, então, sobre essa alteração, primeiramente, então, qual é esse passo a passo em relação a esse agendamento, esse caminho precisa ser de forma presencial, online, por telefone, como que funciona exatamente? Boa tarde. Boa tarde, Unicaronia. Preferencialmente por telefone, tá? É o 395-112-395-17943 e o 12-395-210-7676. Pode ir pessoalmente, mas a gente atende por telefone, fazer chamamento por telefone, das 8 da manhã às 16h30. Então, esse atendimento agendado é para facilitar para o cidadão mesmo ou para o próprio servidor ali? Qual o motivo dessa mudança? Olha, essa mudança foi por quantidade de pessoas que procuraram o PAT para fazer o seguro-desemprego, muito bom. Nós temos aplicativo também, né? Mas o pessoal tem dificuldade de acesso, então, de estar ensinando, de fazer, auxiliar a entrar na carteira digital para fazer esse pedido. Então, a gente tem todo esse traquejo. Para atender todos muito bem, é que nós decidimos fazer esse agendamento. E está demorando muito, né? Para serem atendidos. E agora, em relação, então, para quem já agendou, quando chegar a data, quais são os documentos que o trabalhador precisa levar? A carteira de trabalho ou, né, um aplicativo, celular, uma carteira digital e a requisição do seguro-desemprego, tá? A gente atende muitos também, né? Aí tem que ser, né? Porque, assim, se você for pedir só o seguro-desemprego, você pode fazer pelo aplicativo. Você não precisa ir presencialmente lá. Você pode fazer sozinho, né? Na sua casa. Mas, quando há alguma divergência de dados ou se é um seguro-desemprego judicial, aí sim ele tem que procurar o posto de atendimento. Então, assim, se for judicial, toda papelada, né? A judicial, documentos, identificação e a carteira de trabalho ou a carteira digital. Tá ótimo. Obrigada, Lucie, pela entrevista, por explicar todo esse caminho, seja para fazer essa solicitação de uma forma presencial, seja para fazer de uma forma online. Obrigada. Eu que agradeço a vocês, Antelina. Obrigada. Obrigada. A gente destaca, então, para fazer esse agendamento presencial, então, precisa ser feito, né? De uma forma prévia. E a gente reforça também os telefones, que é o 12-39-517-943 ou o 39-521-176. Então, fiquem esses contatos para poder solicitar o agendamento para fazer esse... Solicitar todo o cadastro de seguro-desemprego. Eu volto com você no estúdio. Solicitar todo o cadastro de seguro-desemprego.